Olá galera de Deus, aqui é o Pastor Daniel Otocha, estamos aqui na nossa terceira semana de meditações da Palavra de Deus, levando até você um pouco de vida, um pouco de bênção, porque a Palavra de Deus traz vida, traz bênção e traz fé no teu coração. Então estamos aí há 12 dias, há 12 dias de mais um Natal, então eu gostaria de estar trazendo uma meditação, uma breve meditação aqui para vocês sobre o nascimento de Cristo. E uma das coisas que eu gostaria de falar aqui primeiramente, vou falar isso hoje, semana que vem, queria falar aqui primeiramente, baseado em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, Eu estava meditando sobre esse texto e pensando sobre o Natal, pensando nos cartões de Natal, que sempre tem os três magos ali, desenhados, isso na verdade é tudo história, tudo especulação, porque ninguém sabe realmente quantos eles eram, na verdade tem até uma história bem bolada, que foi colocada no meio do cristianismo de anos, na verdade podemos dizer quase milênio passado, que deram até nomes, que deram da Etiópia, deram os três nomes para eles, que todos vocês devem conhecer, bem, mas eu fiquei pensando, eles não eram só uns magos, eles não eram só uns reis sem importância, eles eram alguém de muita importância, por quê? Porque primeiro eles foram recebidos no palácio de Herodes, e Herodes, esse Herodes aqui, era Herodes o Grande, que depois de ter politicamente feito algumas guerras ali, contra o próprio povo do Oriente, César Augusto, o imperador, nominou ele, deu o nome para ele, Herodes, rei dos judeus, olha que interessante, então ele recebendo esses magos que vieram do Oriente, eles eram alguém importante, eu fui pesquisar, fui ouvir alguns estudiosos, entender para ver quem eram esses homens, e a gente descobre umas coisas muito interessantes, A história nos conta que eles eram da Pérsia, a Pérsia foi um grande império, que depois da queda do Império Babilônico, a Pérsia se tornou realmente uma potência mundial, e para vocês terem uma ideia, geograficamente, é hoje onde fica o Irã, o Iraque, em alguma parte da Turquia, eles dominaram, e eles começaram, eles pegaram, herdaram, os governos, os auxiliares de governo, chamados sátrapas, que você vê muito na Bíblia, mas eles eram cientistas, astrólogos, eles eram entendidos em matemática, eles eram entendidos em ciência, mas uma coisa importante que vale a pena citar aqui rapidamente, esses magos, eles eram tão poderosos dentro desses impérios a partir do Babilônico, talvez até antes, mas que nós temos na Bíblia a partir do Império Babilônico, que eles aconselhavam reis, eles davam normalmente as palavras finais para que o rei passasse para os militares ou para o povo, e uma das coisas que os historiadores nos contam, que foi deixado escrito, é que no Império Persa, ou no Império Medo-Persa, para que qualquer cidadão do Império Persa fosse, ou se tornasse um monarca, um rei, tinha duas condições máximas, primeiro, ele devia ser instruído, mestre, nos costumes desses magos, e segundo, esse monarca devia ser reconhecido e coroado por eles, então, eles eram coroadores de reis, podemos dizer assim, e aí nós chegamos aqui rapidamente, isso é realmente só um resumo, nós chegamos aqui rapidamente nesse texto, porque Mateus, desde o capítulo 1 até o 28, ele apresenta Jesus como rei, e esses nominadores, esses consagradores, esses coroadores de reis, chegam até o palácio do Herodes, que não era qualquer Herodes, era Herodes o Grande, hoje, chegam e falam, onde está, onde nasceu, nós viemos ver quem? O rei dos judeus, por isso que Herodes ficou em problemas, por isso que Herodes ficou agitado, por isso que Herodes se perturbou, porque esses homens, que eram famosos já no Império Romano, eles que coroavam, consagravam, eles que instruíam os reis do Oriente, eles vieram procurando e dizendo que o próximo rei dos judeus já tinha nascido. Amados, agora a aplicação aqui para nós, esses magos eram gentios, eles tinham algo implantado já por, vamos dizer, centenas, ou pelo menos 600 anos antes, ministrado por alguém chamado Daniel, o Daniel da Babilônia, que foi colocado, ele foi tão influente, foi colocado como o chefe, provavelmente Daniel passou, e a influência de Daniel, que ele passou aquilo que ele tinha do Velho Testamento, da lei, do Deus que lhe servia, foi passando de geração em geração. E esses homens, que eram gentios, reconheceram, nasceu o novo rei dos judeus, o verdadeiro rei dos judeus, nasceu o Messias prometido. Envelhezmente hoje, dentro da nossa cultura, nós temos tirado a essência do Natal, a essência do cristianismo, a essência do que é realmente comemorar o Natal, que é o próprio Jesus. Muitos têm ainda essa consciência, muitos estão procurando manter essa consciência, manter viva o verdadeiro sentido do Natal. E eu gostaria que você não perdesse isso. Esses homens, eles se enquadram naquilo que João falou, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Aliás, antes de qualquer judeu reconhecer Jesus como rei, esses magos, esses astrólogos, esses coroadores de reis gentios, eles vieram e a Bíblia diz que eles foram até Belém e eles adoraram. Eles não foram lá para coroar Jesus porque ele já estava coroado. Eles não foram lá para consagrar Jesus porque ele era o Messias, o ungido de Deus. Eles não foram lá para dar um reconhecimento do Estado para Jesus. Não, eles foram lá para adorá-lo. Que você aproveite essa época, essa season do ano, para adorar muito mais aquele que era, que é, e que é o rei dos reis e o senhor dos senhores, o nosso Jesus. Valeu, galera! Nos vemos na semana que vem. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau Obrigado.